Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold e jogos de Xbox com preços simplesmente incríveis. Quero o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 5% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. E a lixeira em chamas chamada Assassin's Creed Shadows continua pegando fogo com tudo. E agora mais lenha está sendo tacada nesta fogueira. Pois veja bem, usuários das redes sociais descobriram recentemente que a Ubisoft teria supostamente roubado uma bandeira para colocar no jogo sem pedir a autorização dos responsáveis da mesma e o mais absurdo de tudo, o pior de tudo. Esta bandeira não é de uma facção real, de um clã real, de uma família real que de fato existiu no Japão. Mas essa seria uma bandeira de um grupo de civis sem fins lucrativos que simplesmente agem recriando batalhas históricas reais no Japão. É um bando de civil, como se fosse uma companhia de teatro, que está ali por mera vontade de espalhar a história do Japão para os locais. Recriando essas batalhas e os caras da Ubisoft, em todo o seu conhecimento, em todo o seu profissionalismo, pegaram as bandeiras desse grupo achando que era de fato um grupo histórico real que participou de batalhas naquele período histórico. Cara, não fica mais ridículo do que isso e mostra o nível da qualidade do jogo da Ubisoft atualmente. As pesquisas para poder manter o respeito histórico, para poder manter esse universo de forma creível, mostram-se cada vez mais mal feitas, cada vez mais supérfluas e continuam cada vez mais trazendo problemas para a Ubisoft nesse seu novo título. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora o White, a gente quer passar para vocês os detalhes desse caso aqui recente, que não é só feio de se ver, mas é vergonhoso de se acompanhar. Antes da gente entrar em detalhes, eu convido você que está achando este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada, e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Bom, dois pontos importantíssimos aqui, né? O primeiro, que a gente sempre tratou a Ubisoft como uma empresa extremamente séria na questão histórica, não que todos os jogos da Ubisoft tragam 100% de certeza em todos os aspectos históricos, não, os caras têm liberdade, mas a pesquisa que eles faziam sobre o mundo, sobre coisas específicas, sempre foi muito bem feito. E dessa vez, parece que os caras não estão com uma equipe tão boa para fazer isso. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais preocupante de todos, e que a gente critica a indústria de games, mas não só de games, qualquer indústria que faça isso, é não pedir permissão e plagiar ou roubar coisa dos outros. Se realmente a Ubisoft fez isso com esse pessoal que faz essas apresentações e pegou mesmo a bandeira dos caras, realmente é bem patético. Não, é patético e é uma queda na qualidade da pesquisa deles, né? Eu me lembro da época em que a Ubisoft era renomada nesse aspecto, e inclusive foi responsável a reconstruir a própria Catedral de Notre Dame, né? Lembra quando, infelizmente, rolou aquele incêndio? Pegou fogo, né? E uma ala inteira foi destruída, e na hora de reconstruir, o governo francês entrou em contato com a Ubisoft para poder pegar alguns detalhes e pegar o 3D que foi utilizado no Assassin's Creed Unity para poder ajudar nas pesquisas de reconstrução da Catedral? Aquilo, meu amigo, foi uma situação inédita, uma situação sensacional, né? Para você ver, a pesquisa que a Ubisoft fez para poder recriar Notre Dame foi tão bem feita que depois de um tempo essa mesma pesquisa foi utilizada para recriar a verdadeira Catedral. Muito da hora, né? Agora, nesse caso aqui do Assassin's Creed Shadows, os caras foram tão desleixados que conseguiram pegar uma fonte que nem existia na época. Então, olha só, a pessoa da internet conectou essas duas informações com esse grupo aqui do Japão, que é o Sekigahara Gun Corps. É uma associação de civis sem fins lucrativos que, como eu falei, tem como objetivo recriar batalhas históricas. Então, eles conseguem armaduras, eles conseguem armas da época e eles recriam essas batalhas de forma didática, de forma cultural, em apresentações por todo o Japão. Acessando aqui o site oficial deles, a gente pode ler. Para comemorar o 40º aniversário da Batalha de Sekigahara no ano 2000, os membros da Shinshu Sanada Gun Corps participaram várias vezes do evento do Festival da Batalha de Sekigahara. Como resultado, o tão esperado Corpo de Armas de Sekigahara foi estabelecido em 2012 com 10 membros. Atualmente, existem 12 membros fazendo parte da organização, incluindo duas mulheres que trabalham na preservação de armas de fósforo e na promoção de Sekigahara, o ponto de divisão do mundo. E, para você que não sabe, a Batalha de Sekigahara foi uma batalha real, considerada por muitos uma das batalhas mais importantes da história do Japão, pois essa foi a batalha final do período Sengoku, que foi aquele período de guerra civil que estava rolando no Japão. Inclusive, é o período que se passa o Assassin's Creed Shadows. E a Batalha de Sekigahara foi a última batalha. Foi a batalha decisiva que, com a vitória do Yeyasu Tokugawa, levou ele a trilhar o seu caminho para se transformar no último Shogun do Japão. O último líder completo que unificou o Japão por centenas de anos e trouxe fim aos conflitos, iniciando um longo período de paz para o povo japonês. Então, a Batalha de Sekigahara foi muito importante. E a gente vê aqui, pelos vídeos e pelas fotos, que esse grupo aqui do Sekigahara Gun Corps faz justamente isso. Apresentações recriando como eram aquelas batalhas, recriando a movimentação dos soldados, a roupa dos soldados, as armas, como as armas eram, de fato, disparadas. Exato. E não só o teatro existe ali, mas como, de fato, as armas de fogo são disparadas, os japoneses ou os turistas têm a oportunidade de ver como era o armamento da época. Então, isso daqui é muito legal. E, como eu disse, são apenas civis, sem fins lucrativos, fazendo isso por amor à história do Japão. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso sensacional. E aqui nas fotos e nos vídeos, a gente pode ver que eles têm uma bandeira própria, que é a bandeira que, é claro, eu não sei ler japonês, mas eu já vi aqui pelas postagens das outras pessoas traduzindo, que é essa bandeira aqui, com dizeres em branco e com fundo preto e vermelho, tá escrito exatamente o nome da corporação deles, né? A Sekigahara Gun Corps. E é justamente essa bandeira com o nome deles, Sekigahara Gun Corps, que foi plagiada, que foi copiada pela Ubisoft, o novo Assassin's Creed Shadows. A gente vê essa postagem aqui, feita no dia 15 de maio, pelo perfil oficial do The Game Awards, em que foi compartilhada algumas imagens conceituais do Assassin's Creed Shadows. E na terceira imagem, que a gente vê aqui alguns personagens, alguns japoneses mortos ali, pendurados numa árvore, a gente vê uma cidade ali no fundo, nessa arte conceitual a gente pode perceber que ali no fundo, à direita, em uma estrada cercada por cercas literais, a gente tem ali alguns soldados batendo papo entre si, e o soldado da direita está utilizando, olha só, quando a gente dá zoom, ele está utilizando o quê? Ele está utilizando a bandeira do Sekigahara Gun Corps. A gente tem as mesmas cores, mas o mais interessante, a gente tem as mesmas letras, as mesmas palavras. Os dizeres que estão ali escritos são justamente Sekigahara Gun Corps. Então, em uma arte conceitual da Ubisoft, eles pegaram a bandeira desse grupo civil atual, que foi fundado em 2012. Então, assim, eu não preciso nem dizer que essa bandeira não existia naquele período histórico. Porque, outra coisa, né, a batalha de Sekigahara não foi uma batalha contra um clã chamado Sekigahara. Sekigahara era o local, era a região em que foi travada a batalha. Os envolvidos eram o clã Tokugawa e o clã Toyotomi, e seus respectivos aliados. Então, nunca existiu historicamente... Não fazia sentido, né? Exatamente, a companhia de armas de Sekigahara. Porque Sekigahara era só a região ali. Então, os caras da Ubisoft que fizeram essa arte conceitual, não só roubaram uma bandeira de uma corporação, de uma organização, sem pedir pela autorização deles, mas ainda pegaram uma bandeira, roubaram essa bandeira, de um grupo que não faz sentido estar sendo representado nessa arte conceitual aqui do jogo. Agora, claro, você pode virar e falar que, ah, é só uma arte conceitual, não tem nenhuma garantia de que essa bandeira vai estar aparecendo no produto final do jogo em si, que você vai encontrar essa bandeira em algum lugar do jogo. Mas é aquela coisa, meus amigos, é verdade, a gente não tem nenhuma garantia que ele vai estar presente no Assassin's Creed Xeas. E agora, com a repercussão, a chance de ter no jogo é menor ainda. É, se já tinha, acho que agora eles vão tirar antes do lançamento. A questão é, isso daqui aconteceu no material original já divulgado por meio de marketing da Ubisoft. Esse é o problema, né? Isso daqui é um conteúdo original. E vale lembrar, a arte conceitual é um tipo de conteúdo que serve de base para o desenvolvimento de um jogo. A arte conceitual é o começo de tudo, é a primeira representação visual que a gente tem de um produto que está sendo feito. Então, querendo ou não, essa arte conceitual aqui teve o seu peso e talvez essa é a bandeira de fato de existir agora nesse exato momento do jogo. E que nem você falou, acho que eles vão remover também, né? Até o lançamento do game. Ah, com certeza. Isso daqui já está tendo um... Esse tópico aqui, essa notícia, já está tendo uma repercussão imensa lá na gringa. Isso daqui vai chegar na Ubisoft. Mas, meu, é uma situação bizarra. É uma situação bizarra. É tão idiota porque a batalha de Sekigahara rolou quase 20 anos após a morte de Oda Nobunaga. Que é justamente lá o Messi do Yasuke do jogo. Então, não só nada disso faz sentido, mas eles ainda estão colocando uma coisa que nem tem lógica com o próprio período histórico. Pegaram o conteúdo de um outro período histórico. Então, assim... Erraram em absolutamente todos os aspectos. E, cara, como a Ubisoft está desleixada, hein? Está muito desleixada. Basicamente, eu acho que você falou que provavelmente vai chegar na Ubisoft. Na verdade, eu acho que já deve ter chego. Porque a própria organização aí que faz esse tipo de apresentação entrou em contato com a Ubisoft lá do Japão para tentar falar sobre isso. Então, provavelmente alguém já deve ter passado para os superiores. Acho que os caras estão corretos de correrem atrás do... Eu não vou dizer prejuízo, porque os caras não têm fins lucrativos, né? Mas fica uma imagem manchada da Ubisoft. Não só para essa organização, mas também para a galera que segue eles no Japão, né? Porque isso aqui vai virar notícia lá com certeza. E é aquela coisa, a gente sempre fala... Pô, se você quer fazer uma homenagem... Que muita gente leva esse tipo de plágio, roubo, como uma homenagem. Não, os caras da Ubisoft gostam tanto dessa organização que botaram a bandeira dos caras lá. Pô, mas se você quer fazer, no mínimo, alguma coisa desse tipo, você entra em contato com os caras. Inclusive, eles estão sempre abertos. Eles falam, a gente vai ler a postagem para vocês, mas eles estão abertos a receber mensagem da Ubisoft falando, não, a gente quer usar e provavelmente deixariam, sabe? Eu acho que seria uma honra para diversas pessoas que produzem artes, etc., terem o seu produto dentro de um jogo. Não sei se nesse caso faria sentido, porque a gente acabou de falar que é numa época diferente, os caras estão errando ali o período histórico, não faz muito sentido. Mas falando num geral, em questão de plágio, pô, se você quer realmente utilizar algo de alguém, entre em contato com essa pessoa, você é uma empresa multibilionária, às vezes você nem vai precisar pagar o cara, nem vai cobrar alguma coisa, sabe? Exato, mas aí que está a questão. Eu sei que aqui não foi uma referência, ah, a gente gosta muito deles. É, com certeza. Foi um trabalho porco, eu tenho quase certeza absoluta. Foi um artista conceitual que só tacou no Google, bandeiras japonesas, bandeiras de batalhas japonesas. Aí deve ter caído nesse grupo, viu que a deles era legal e botou. Exato, exato. O cara não consegue nem ler, né? O japonês nem sabe o que está escrito. Exato. Ou às vezes ele caiu de cabeça num desses vídeos, numa dessas imagens oficiais do grupo aqui, do Sekigahara Groups Corp, e pensou, ah, isso daqui deve ser uma bandeira que eles estão recriando de algum clã real do Japão. Sim, sim. E meteu ali. Eu sei que é muito feio isso daqui, e agora pode inclusive talvez resultar em processo, tá? Porque a gente tem aqui esse perfil do Twitter, que é o Matt Lokage, ele é um dos representantes do grupo de armas de Sekigahara, e ele falou sobre esse assunto, né? Ele falou sobre esse assunto, e ele falou, abre aspas, Ouvi dizer que o Sekigahara Gun Corpse foi utilizado como pano de fundo na arte conceitual do novo Assassin's Creed Shadows. Na verdade, eu verifiquei, e quando aumentei o zoom, pude definitivamente ver a bandeira que estávamos usando. Honestamente, não sei como devo reagir. E ele continua, né? Obrigado por mais comentários. Não estamos envolvidos em atividades comerciais, e somos em sua maioria voluntários do público em geral. Porém, muitas pessoas estão dizendo que seríamos melhor processarmos a Ubisoft, mas teríamos que arcar com os custos e os esforços. Fico feliz que vocês valerem isso, mas, e aí fica em aberto a postagem, supondo que, como eles não movimentam grandes quantias, como eles são uma organização sem fins lucrativos, eles não poderiam pagar os advogados, né? Mas ele deixa isso em aberto. Talvez eles possam receber apoio de alguém, né? Alguém com grana ali que se sentiu ofendido com isso e queira ajudar. Exatamente. E é claro, né? Ele falou que, como você mesmo citou, eles entraram em contato com a própria Ubisoft, dizendo que, eu me registrei como usuário e entrei em contato com o suporte japonês da Ubisoft. A arte conceitual retrata a bandeira traseira do Sekigahara Gun Corps. Se você deseja usá-la oficialmente, entre em contato com um representante. Eu disse que gostaria de ouvir vocês. Tá vendo, ó? Tipo, se entrar em contato com os caras, capaz ainda deles liberarem o negócio, sabe? Exato. É claro, não faz sentido liberar o uso dessa bandeira aqui nesse jogo, mas se a Ubisoft quiser, vai lá e coloca. Mas é meu conceito, entendeu? Tipo, cara, entre em contato com a gente se você quer usar um bagulho nosso. A gente não tem nem fins lucrativos, velho. Os caras não vão nem cobrar, provavelmente. Pois é. Mas o fato é que o pessoal aqui, agora um dos representantes do Sekigahara, já está ciente da situação. Em outro tweet ele falou que está entrando em contato com outros membros para poder debater sobre o que fazer em relação a essa situação. A ideia de um processo está passando pela cabeça deles. Não está descartada, né? Não está descartada. Mas ele já falou que entrou em contato com a Ubisoft e se quiser, eles gostariam de ouvir a Ubisoft sobre a possibilidade de uma representação oficial. Então isso daqui pode ir para qualquer lado. Isso daqui pode ser... Pode resultar em uma situação em que todo mundo fica de boas, como também pode resultar em um processo. Mas a questão é que os japoneses não estão felizes e eu não culpo eles por causa disso, né? Inclusive, quem sabe a Ubisoft entrando em contato com esses caras, eles podem ajudar a Ubisoft a fazer uma bandeira real, né? Pois é, né? Eles dão uma aula de história ali para a Ubisoft. Então, pessoal, a gente vai ensinar vocês aqui. Essa bandeira é nossa, a gente fez aqui, tá? Faz alguns anos só. Então a gente vai ensinar para vocês como que era antigamente. Essa situação toda traz à tona uma outra coisa, né? Tem como o japonês não ficar ofendido com o que está acontecendo aqui no Assassin's Creed Shadows. Porque eu nem vou falar da questão do Yasuke, né? Eu nem vou falar da questão da Naoi. Eu vou nem falar da questão da história que está acontecendo ali do Assassin's Creed Shadows. Se trata só do respeito pela história. Meu, os caras não acertam nem uma bandeira. Você não é uma bandeira. É uma imagenzinha, uma textura. Os caras não acertam nem isso. Estão metendo coisa moderna ali no meio. É tipo você fazer um jogo que se passa durante as cruzadas e do nada tem uma propaganda da BMW ali, sabe? Ah, é só uma propagandazinha, só um pôster da BMW. Não muda nada. Como que não muda nada, brother? Mas você pode falar também que ah, é só uma bandeira. A Ubisoft pode trocar isso numa atualização. Ah, beleza, é só uma bandeira. Mas é uma junção de casos já, né? Não é só a bandeira. Exato. Tem diversos motivos pra galera estar... E eu digo a galera do Japão. Eu não vou nem puxar pro mundo todo, tá ligado? Eu vou falar só da cultura deles. Os caras não estão gostando exatamente por decisões que a Ubisoft tá colocando ali. E a bandeira é um pequeno, mas juntando todos fica grande, né? Não, eu acho que na verdade a questão da bandeira é que ela representa a falta de respeito da Ubisoft com a história japonesa. Sabe? A falta do profissionalismo deles em ir atrás das informações pra poder recriar esse período histórico tão importante na história do Japão. Então, é feio, cara. Realmente é muito feio. É muito desrespeitoso. E vamos ver o que vai acontecer. Mas por hora, pelo menos, vocês já estão cientes dessas informações. E eu adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a isso tudo que a gente debateu. Por isso que eu convido vocês a deixarem a sua opinião aqui nos comentários, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais. Os links estão na descrição do vídeo. Enfim, eu espero que vocês tenham um ótimo dia. uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho